Bem-vindos ao canal Rafa IGL. Galerinha, hoje vamos estar mostrando aqui a nossa rotina da noite, na quarentena. Sexta-feira, sexta-feira tá frio. Comenta aqui em abaixo se na sua cidade também tá frio, porque aqui tá, tá, Fih? Então, vamos estar indo aqui no mercado e vamos ver lá o que Pumas está comprando, porque a gente estava em dúvida, entre cachorro-quente, sopa. Estou colocando aqui com cachorro-quente, gente. Semana passada eu já comi cachorro-quente e eu tava vendo, na verdade, a irmã de Dobra falou que não é muito bom a gente ficar sempre comendo muita coisa assim cachorro-quente. Então, assim, eu vou dar uma controlada, porque a gente não sente agora, mas na hora do parto a gente vai sentir. E a gente tava em dúvida, né? Agora eu posso falar. Cachorro-quente, a sopa e... Ah, não tá pegando não, né? O chocolate vai ter de qualquer forma, né? É, deixa eu fazer um chocolate. Chocolate também não pode, né, gente? É, eu acho que não, mas não pode não. Sem mais enrolações, deixe já... Vemos? Vemos? Calma aí, eu não entendi. Vem garantindo um like aí, galerinha, porque é muito importante. Não esquece desse like seu aí. Você aí que está assistindo e tá fungindo, você aí mesmo que tá fungindo que a gente não tá falando nada, desce aqui abaixo, clica assim, pronto, ó, o seu dedo não vai cair, se acredita? E você só vai estar fortalecendo a gente cada vez mais. Sem mais enrolação, vamos lá pro mercado. E aí, amor, tá frio? Muito, gente, achei que não tá tão frio como tá agora, né? Tá frio! Então, galerinha, o rapaz já comprou aqui a batata, a carne, yame. Yame que é, amor. Você quer nem yame, não? Não, decidimos que vamos fazer... Isso aqui nem yame, não? É. Ah, tá, desculpa aí. Decidimos que vamos fazer sopa, gente, com carninha. É isso aí, vai demorar, né? Mas... Fazer o quê? Então, galerinha, chegamos em casa. Vou estar mostrando aqui tudo que a gente comprou. Compramos o miolo, gente. Vamos fazer a sopa com o miolo. Miolo da pá. Miolo da pá. Vou cortar a menorzinha aqui. Compramos legumes pra botar na sopa, que é três cebolas. Três cebolas, menina, eu... Três batatas, vou botar metade de um tomate. Extra de tomate, né, também, né, que eu vou botar metade. Três yame e tem cebola, tem alho aqui em casa, entendeu? Tipo, eu comprei. Eu comprei essa água marrom aqui. É, cheirante. Compramos um chocolate pra mim. Essa menina, todo o que você vai num mercado, ela... Depois eu acabo de comer uma coisa salgada, sempre me dá muito vontade de comer uma coisa doce. Duas rolas aqui e o funil. É, esse funilzinho aqui pra mim fazer algumas coisas que, às vezes, eu deixo de fazer porque eu não tenho. E não compramos o leite condensado e o toddy porque eu achei muito caro. Galera, se liga só. Vocês acreditam que ela não comprou? Olha só, a lata de Nescau de 400 gramas tava R$5,49. Barato! Aí, o leite condensado tava R$5,50 também. E ela achou caro. Pra fazer um chocolate, gente, daria R$11,00. E daí? E vai raro. Tipo assim, caro de R$1,00 um pouco mais caro, galerinha. Tipo assim, numa leite condensado, ela desistiu. Você tem ideia. Aí, tipo, amanhã, se a gente for num mercado aqui perto... Vocês aqui de Uarapari conhecem o Dedé. Quem conhece o Dedé, deixa aqui nos comentários. Porque a gente só vai nesse mercado pra comprar algumas coisas. Algumas coisinhas. Quando a gente faz uma pré-grande, a gente vai lá no... Não, não, não. Sempre tem. Porque lá... Rota a cara. Rota a cara. Mas quando é uma coisa só, tipo, quando tá faltando só algumas coisas e eu não quero fazer uma compra grande, aí eu sempre vou no Dedé. Então vamos dar início aqui. É, vamos. Eu vou dar início aqui. Pra gente já comer, porque a carne, o miolo, ela vai na pressão. Então demora um pouco. Meu Deus. Ah, eu sei que vocês têm curiosidade quanto que deu aqui tudo. Exatamente R$33,26. Olha só essas coisas que tá. Só essas coisas. O quanto é que a gente vai se inventar isso aí? R$33,26. É, assim não dá, né? Ó, galerinha. A vela já jogou aqui alho e cebola. Tá cortando aqui os tomates. E acredito que ela vai cortar mais um pedaço aqui, né, amor? É, vai deixar menorzinho. Vai deixar bem somente. Ela, tipo assim, vai deixar com uns pedaços... Pediu pra cortar com uns pedaços pequenos, mas ela vai ainda dividir eles ainda. Vai ficar menor ainda. É melhor pra gente comer. Gente, é... A única diferença do frango, que tem receita aí no canal da sopa de frango pra vocês, a única diferença é que eu vou colocar isso aqui pra cozinhar antes, né? Porque primeiro a gente coloca o frango todinho, aí bota... Deixa ele cozinhar um pouquinho. Depois você vai colocar pra os legumes e tal. O que eu vou fazer nesse aqui? Esse aqui eu vou colocar pra cozinhar agora. E ele também tem uma pausa maior, né, do que o frango. O frango é bem mais molho do que essa carne aqui. Aí eu vou botar a meia de uns 25 minutos, porque como eu tô diminuindo, eu acho que vai cozinhar mais rápido. E depois eu venho com os legumes e junto com os legumes eu jogo o macarrão, entendeu? Vai ser um pouco diferente. Agora a Rafa está aqui colocando os tratos de tomates. Colocou todo, amor? Coloquei tudo. Colocou todo, beleza, galerinha? Mas já tinha usado, tá? A metade dele. Já tem só a metade. Terminei de bocado dele, né? Na verdade, terminei de bocado dele. Gente, me explica um negócio. Essa carne, essa sopa com carne vai demorar mais. Porque a sopa com frango, na base de uns 30 minutos já tava pronta. Essa aqui não, essa aqui vai ser uns 30 minutos só a carne. Aí depois eu venho e coloco os legumes e dou, eu deixo mais uns 10, 15 minutinhos também. Então ela vai ficar pronta uns 45, né? Nossa, é. Rafa, ela colocou um tanto de água aqui até encobrir a carne, né, amor? Isso. Tá vendo? Eu já sei por causa daquele dia lá que você tava me ensinando, né? E agora a gente vai levar ela pro... Pra pressão. Quantos minutos, 40? Uns 25 a 30 minutos, gente. Eu vou deixar. Pelo tamanho da carne também que você cortou, né? Isso. Isso aí. Agora fica aí. E agora eu vou cortar os legumes aqui. O que que eu boto pra você? Boto tudo aí, se você quiser. Tá, beleza. Então, galerinha. Passou aqui os 15 minutos. Tá aí. Rafa, ela experimentou pra misturar gostosa. Diz ela no que tá, né? Mas quem faz vai falar que não tá, Rafa. Agora, gente, a gente vem com o legume. Isso aí, o inhame e a batata. É, a gente só botou o inhame e a batata. Nesse pique. E agora, gente, vou colocar o macarrão também. Você bota isso tudo? Você acha que ele bota isso tudo ou não? Não sei. Eu não entendo, mas tá louca. Fala assim. Gente, aí sai o que eu vou fazer. Ah, isso. Aí, agora eu vou cobrir isso aqui com água. Deixa eu botar aqui. Pronto, galerinha. A Rafa, ela já encobriu aqui o tanto de água. É, talvez eu até devo ter botado um pouco mais de água, mas... E agora? No tempo da fervura, a água diminui, gente. E agora vamos de novo com a pressão. Mais 15 minutinhos. Mais 15 minutinhos. Com a pressão aqui e já voltamos com vocês. Oxa, um intruso aqui, ó. Então, galerinha, a Rafa, ela acabou de tirar a pressão aqui, né? Vamos ver como é que vai ficar. Ah, cara. A sopa. Sopo bastante. Nossa. Mas falam que sopa gostosa é muito caldo. Eu gosto, tô com muito caldo. Eu também gosto. Vou botar aqui no prato que vocês vêm. Batei em amor pra ver como é que ficou. Cuidado pra não queimar os dedos. Ah, mas gente, ficou bem cremoso, ó. Meu Deus. Já tá dando água na boca, fala a verdade. Ó, as verdurinhas ficou bem molinhas. Nossa senhora, hoje eu vou me acabar. Gente, deu super certo a receita. Graças a Deus. Porque assim, na hora que eu coloquei as verduras, eu falei assim, ah, eu acho que a verdura e o macarrão não vai dar certo junto. Ah, deu, né? Eu fui super certo. Agora a gente... Ai, não vi que hora de comer. Eu vou assistir um filmezinho. É isso aí. Vou mostrar até, mostrando pra vocês e perguntar até mesmo se vocês já assistiram ele ou não, porque tá muito popular na Netflix. Então, galerinha, já estamos aqui na cama e o filme que vamos estar assistindo é esse aqui. Esse aqui, galerinha, é o novo da Netflix. Ele tá no top no ano. Nossa, no 99. O certo. Top demais esse filme, né? Só pela... Pela... Pela camada. Pelo trailer, né? Pelo trailer, na verdade. A gente já ficou bem... A gente gosta desse tipo de filme. Isso aí. Vocês aí que já assistiram esse filme, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Nossa, Gabriel, é muito bom mesmo. Ou eu não gostei, ou alguma coisa assim. Mas vamos estar assistindo aqui também agora. E lembrando, galerinha, não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram, porque lá interagimos nos stories com todos vocês, beleza? Se você assistiu esse vídeo até aqui, coloca a hashtag Sopa Boa. E a galera que não assistiu, vai ficar assim, ué, não entendi nada. E aqui, botar a hashtag Sopa Boa, assistiu até o final. Coloca aqui nos comentários, beleza? E não saia do vídeo sem esse seu like, que é muito importante. Caso você for novo no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, ativando o sininho de notificações. Agora eu vou comer aquela sopa, meu Deus. Um beijo e tchau, tchau. E aí